Eu acho que eu assisto tanto o BBB, que aqui em casa virou um BBB, é barraco, confinamento aqui tá puro entretenimento, às vezes dá vontade de sair correndo e para o paredão ser eliminado, mas não dá para ir para a rua, mas aqui eu mato a saudade dos meus amigos, da minha família, já que eu não posso ver todo mundo, por meio da internet, e aqui a gente tem Vivo, Vivo nos conecta, e ainda bem que tem isso, porque por exemplo, namoro à distância, com o boy fica ainda mais à distância, então dá-lhe chamada de vídeo direto, sempre chamada de vídeo, a minha avó aprendeu a fazer ligação por chamada de vídeo, é a coisa mais fofa do mundo, e isso tudo graças a Vivo, que tem aqui em casa, que conecta todo mundo, e falando em Vivo, atenção que eu tenho um desafio aqui para vocês, incluindo eu, que é o seguinte, vocês que estão participando da live, vão participar do desafio desse jeito, é o seguinte, eu vou dar aqui quatro hashtags, e a hashtag mais votada, vai ser uma hashtag para mim e outra para vocês, e a hashtag mais votada, a pessoa tem que cantar uma música da Ivete ao vivo, então se você quiser que a blogueirinha cante uma música da Ivete ao vivo, vote, hashtag Vivo com Blogueirinha, é só escrever aqui nos comentários, se você quiser que a Thalita cante com a sua bela voz uma música da Ivete aqui ao vivo, hashtag Vivo com Thalita, se você quiser que eu passe essa vergonha na aula, enfim, com a Ivete cantando ao mesmo tempo, hashtag Vivo com Thay, e se você quiser a Gabi, a hashtag Vivo com Gabi, vou dar aqui um tempinho para vocês irem comentando na live mesmo, vão subindo a hashtag, e daqui a pouco a gente vê o mais votado, que vai ter que pagar essa prenda e cantar ao vivo uma música da Ivete, sei que todo mundo gosta, então não vai ser um problema, e gente, enquanto isso, enquanto o povo vota, é em relação ao confinamento, né, o BBB da minha casa e tudo, a gente está mesmo confinado, ninguém sai de casa para nada, então assim, ainda bem que a gente tem uma internet boa, que conecta com a família, comigo, com o namorado, e qualquer serviço que a gente precisa, não precisa sair de casa, porque é só acessar o site da Vivo, então, por exemplo, se eu quiser um aparelho novo, se eu quiser contratar um plano novo, assinar a Vivo Fibra, fazer recarga, que ainda tem bônus, ou se eu quiser um acessório, se eu quiser um acessório, por exemplo, é só entrar lá no site que está resolvido, e como todo mundo está conectado, eu inclusive vou falar abaixo, que a minha mãe, o dia das mães está chegando, e já fica aí de dica, galera, entra no site da Vivo, que está com ofertas exclusivas para essa live, para a gente já presentear, né, nossas mães, e aí já vai dando uma animada aqui na casa, vai que ela deixa de pegar no meu pé, né, durante a quarentena, e eu quero saber de vocês, gente, vocês vão presentear a mãe de vocês com algo especial, e também quero saber como é que está a quarentena, vocês estão ainda mais conectados à internet, rede social, ou vocês estão fazendo um período detox? Enquanto isso, por favor, continue votando, para você decidir quem vai passar essa vergonha em rede nacional, aqui na live, se você quiser, a blogueirinha cantando uma música da Ivete ao vivo, é Vivo com Blogueirinha, ou então Vivo com Thalita, Vivo com Gabi, ou Vivo com Thay? Vão nos comentários, que daqui a pouco a gente vê quem ganhou. Olha, Thay, enquanto o pessoal vota aí, eu vou responder a tua pergunta. Então, eu estou usando muito a internet, só a internet da Vivo para me salvar nesses meus dias, porque realmente eu estou fazendo tudo o que eu preciso fazer na minha existência pela internet. Terapia pela internet, é reunião, a tarde de reunião pela internet, aliás, eu estou vendo mais a Thalita nessa quarentena do que quando a gente trabalhava juntas, porque é todo dia uma reunião dela. É verdade, Mi, é até chato, porque ultimamente quando eu ligo para a Gabi e a videochamada, ela recusa, ela recusa, acho que ela não aguenta mais na minha cara. Não, mas eu também, eu estou usando muito, tanto para trabalhar e tal, mas os momentos que eu não estou, assim, trabalhando, não estou me sentindo produtiva, também tem um pouco disso nesse período, né? Eu uso para ficar, tipo, viajando, me distraindo e tudo mais. E, claro, me conectar com as pessoas que eu gosto, com as pessoas que eu amo, que eu quero falar, e é bom isso, né? E acho que Vivo nos conecta, olha que lindo isso. E, Thay, sobre o Dia das Mães, já fica aí a dica para a galera, porque, claro, nesse período de quarentena, as lojas físicas da Vivo não vão abrir, mas tem tudo no site, tá? Então, não tem desculpa, a mamãe pode ficar conectada, inclusive, também vou deixar a minha mãe mais conectada, que ela não para de ver meus stories, eu vou dar esse incentivo, porque ela é minha fã, ela é minha fã. Então, eu tenho que apoiar. Olha, Thay, olha... Olha, Thay, vou ser bem sincera com você, né? Que para mim, que sou blogueira, de verdade mesmo, gente, esse serviço é uma mão na roda, sabe? Salva vidas, né? Porque eu fico fazendo live o dia inteiro, né? Eu posto toda hora, eu fico nas redes sociais, gente, o tempo inteiro, sabe, gente? Então, a Vivo é que nem eu, melhor do mundo! Aê!